Minha gente, e eu que saí pra comprar um pão, bater o vento, e olha onde eu vim parar. Fala galera, beleza? Se você ainda não conhece a gente, meu nome é Jean, esse aqui é o Bike Aventuras Paraíba, é um canal amador de entretenimento, aqui a gente gosta de mostrar pontos turísticos de João Pessoa, na Paraíba aqui da região, aqui a gente faz passeio de bike, de caiaque, às vezes é uma trilha, uma paisagem interessante, um restaurante de rosto, e hoje a gente veio conhecer o Tambazulique Beach Club, é um deuse com gastronomia, pousada, fica aqui na Barra do Graú, a divisa de Pitimbu com Praia Bela, mas se você se inscrever, dá um like aí, a gente fica muito grato. I've been trying to call I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love Maybe I'm going to the drums You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch Baby I'm a girl Since it is cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone I said Ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep until I feel your touch I said Ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this You're the one I trust Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey I've been trying to call, I've been on my own for long enough, maybe you can show me how to love, maybe, I'm going to the drums, you don't even have to do too much, you can turn me on with just a touch, baby, I look around, see the city is cold and empty, no one's around. Interessante aqui, você vai poder desfrutar tanto das piscinas, o banho aqui no Rio Graú e o banho de mar também. Aqui você também pode alugar um caiaque, uma prancha de stand-up para fazer o passeio aí no Rio Graú. E bem te viu, bem te vi, a sábia, a sábia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou, o vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Porque, 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 por qual será, o sapo entregou. Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor, maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor. Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor, maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor. Se virem aqui à Praia Bela, ao Tamba Azulique, passam o passeio de quadricípio. Se puder, recomendo demais, custo-benefício, excelente. Olha essa paisagem, vale muito a pena esse passeio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E esse foi o vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, dá um like. Até a próxima, valeu?